Os jogos de Pokémon apresentam uma grande variedade de monstros, mas sobre isso nem preciso dizer, todos nós conhecemos essa variedade. Mas alguns desses Pokémon acabam se destacando de forma negativa, não trazendo praticamente nenhum benefício ao jogador, sendo fracos em atributos ou com poucas opções de movimentos, às vezes até juntando esses dois fatores. E isso, claro, está presente em todas as gerações, algumas delas mais que as outras. Pokémon como Madikarp são inúteis por um certo momento, ou melhor, são inúteis até atingir sua evolução, quando finalmente ficam poderosos. Outros são inúteis completamente evoluídos, como é o caso da Sunflora, que era ruim como Sunkern e continua ruim como o Girassol. E outros são inúteis apenas por ter opções muito melhores que eles, como é o caso do Farfetch'd, que é completamente apagado por outros voadores, como Fearow e Dodrill. Ah, e o Pidgeot, e o Charizard, e o Aerodactyl, e o Dragonite. Devo mencionar os pássaros lendários? Acho que não preciso ir tão longe. Mas, na segunda geração de jogos, fomos apresentados ao ápice dessa inutilidade. Na verdade, podemos até soletrar a palavra inútil com eles. É o caso dos Anon. Anon apresenta 336 pontos distribuídos pessimamente, 72 de ataque e ataque especial, e todos os demais com 48 pontos. Além disso, Anon não tem habilidades únicas que o diferenciam de outros Pokémon do tipo psíquico. Ele tem acesso apenas à habilidade Levitate, que apenas adiciona uma imunidade ao tipo terrestre a este Pokémon. Mas o fator mais importante que faz de Anon ser um Pokémon tão inútil é a falta de golpes que ele pode aprender. Não estou dizendo que ele aprende poucos golpes, ou apenas golpes fracos ou medianos. Eu estou dizendo que ele simplesmente não pode aprender nenhum movimento. O único golpe que ele tem acesso é Highland Power. Highland Power tem uma mecânica diferente em cada geração, mas basicamente ele depende dos IVs do Pokémon para calcular seu dano base e o seu tipo. Ou seja, uma completa porcaria inconsistente. E ainda por cima, Highland Power não pode ser mais usado a partir da oitava geração. Ou melhor, em Brilliant Diamond e Shining Pearl, ele ainda pode ser selecionado. Junte os atributos e a falta de golpes e você terá Anon, um Pokémon inútil que nem com o melhor treinamento de EVs fará dele um companheiro forte o bastante para qualquer desafio. Enfim, esse vídeo foi bem curtinho. Eu tô ligado. Mas é que estou editando um vídeo bem longo que pretendo lançar ainda essa semana. Mas me diga nos comentários qual Pokémon você acha mais inútil e que merece um vídeo sobre ele. Relaxem, não pretendo mais bater no Farfetch'd. Já falei muito mal dele. Mas, de todo modo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ah, e se tiver um pouquinho de tempo, me siga nas minhas outras redes. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.